Música Alô, bom dia, bom dia você de casa, bom dia você que nos acompanha em toda a região, pessoal de Soretama, Rio, Bananal, um abraço muito especial para cidades vizinhas e também você do interior que nos acompanha aqui pela TV Sim, canal 16. Minha gente, eu quero mandar um alô especial para toda essa galera que está completando Idade Nova hoje. Pessoal que completaram Idade Nova ontem e estão completando Idade Nova hoje, pessoal do Domingão aí que estão completando Idade Nova. Um abraço muito especial. A Marilene Paulúcio, ela mora no bairro Interlagos, fez aniversário ontem. Marilene, um ótimo dia para você, parabéns, felicidades. Também hoje, o Glauber, nesta segunda-feira, o Glauber Sepulcro Seidel, 20 anos, do bairro São José. Meus amigos aí do bairro São José, um abraço muito especial. O Rômulo Dalbem, do bairro da Conceição, aniversariante do Facebook, galera que interage conosco aqui pelo nosso Face, a Fernanda Menezes. Alô, Fernandinha, um alô muito especial para você, a única aniversariante do nosso Face. Olha que tem muita gente no Facebook, ela é a única aniversariante nesta segunda-feira. Um abraço muito especial. Minha gente, como vocês estão acompanhando aí de fundo, deixa eu me localizar aqui. Olha só, essa cadeira, eu quero agradecer ao pastor Adeilson. É uma cadeira de rodas e essa cadeira de rodas nós vamos passar para a Vó Vitória, tá? E nós, assim, recebemos várias doações esta semana que passou e aí eu quero, inclusive, essa cadeira de rodas vai para a Vó Vitória. Eu tenho uma outra cadeira de rodas que a gente tem que apanhar ainda, ali do bairro Canivete. E eu quero agradecer a todas as pessoas que estão nos ajudando. Já apareceram quatro cadeiras, entre cadeira de banho e cadeira de rodas. E a gente, nós estamos entregando. Está chegando e a gente vai entregando para as pessoas. Hoje, no quadro Solidariedade, eu quero falar, para você que está aí acompanhando o nosso programa, de uma menininha. Nós temos, inclusive, imagens. Nós estivemos lá. Olha aí, ó. Essa é a Cailane, essa garotinha. Ela tem uma cadeira de rodas, ela utiliza a cadeira de rodas. E a gente estava batendo um papo ali, antes da nossa entrevista, para falar sobre um assunto importante. Nós precisamos muito da sua ajuda. Olha a Maria. A Maria é a mãe da Cailane. E nós precisamos muito da sua ajuda. A Cailane tem que fazer uma cirurgia no Hospital Sara Kubitschek, em Brasília. E, para isso, eles estão precisando da seguinte ajuda. A Cailane, ela vai ser operada, a cirurgia é entre o crânio e o pescoço, né? Onde passa ali a medula. Ela tem que fazer essa cirurgia com urgência. E o problema é o seguinte. A Cailane, ela vai ser internada. E os pais, aonde vão ficar? De que maneira eles vão ficar lá em Brasília? Então, a Maria, ela está nos pedindo ajuda durante toda a semana. Inclusive, amanhã tem entrevista com ela. Durante toda a semana, a gente vai estar abordando sobre esse assunto. Eu me comprometi, vou dar 100 reais. E o pessoal de casa, quem puder ajudar em dinheiro, qualquer quantia. Renato, eu posso dar 20, eu posso dar 30, eu posso dar 50, eu posso dar 100. Tanto aqui na TV, quanto na rádio, nós estaremos fazendo uma campanha esta semana, justamente para poder ajudar essa gatinha maravilhosa aí, a Cailane, essa garota gostosa que está aí acompanhando o programa nesse instante. Um abraço muito especial para todos os meus amigos. A gente tem audiência muito grande ali no bairro Interlagos. Falando no bairro Interlagos, tem até uma demanda lá no bairro. Nós fizemos já as imagens, a reportagem lá da escola Antônio Fernandes, que foi demolida e tem muito entulho, muita coisa. O pessoal está preocupado com o mosquito da dengue. Se ainda der, dentro do nosso programa de hoje, a gente coloca. Senão, a gente vai colocar amanhã e você vai poder acompanhar. Eu quero mandar um abraço especial para toda a galera que está interagindo conosco e quero pedir a ajuda de vocês. Documentos encontrados. Esses documentos estão conosco aqui na emissora e a gente precisa da sua ajuda, você de casa, que de repente conhece alguém e tal, né? O Guerino Santana de Jesus. Está aí na tela, Guerino. Se você conhece o Guerino, dá um toque nele. Guerino, a sua identidade, a sua RG está lá na emissora, na TV Sim com o Renato Rangel. Também o Guilherme Pereira da Silva. Olha o Guilherme aí. Eita, nós! Se alguém conhece o Guilherme, dá aquele toque e ajuda a gente a encontrar o nosso amigo Guilherme. De repente, ele está precisando desse documento, precisa de ajuda. O Nedilson Miranda Carvalho, ele perdeu todos os seus documentos. Quem encontrou ou tiver qualquer informação, por favor, 3373-2000. Ou ainda pode deixar aqui na portaria da TV Sim. Se você puder, se você puder nos ajudar. É muito simples, é fácil, é moleza, tá? Vamos tentar ajudar aí o Nedilson, se você encontrou os documentos dele. Eu quero falar sobre os nossos eventos e é legal a gente fazer ginástica, fazer exercício, né? Olha, aula, aula de ginástica gratuita para toda a comunidade. É de graça, para você que está aí acompanhando. Olha só, que show de bola! Vai ser no estacionamento do OK, ali no Shopping Patio Mix. Segunda, nesta segunda, quarta e sexta-feira. Sempre a partir das 7 horas da manhã. Então, nesta quarta, 7 horas da manhã, todo mundo convidado, tá bom? Você vai dançar a valer com o professor Glauber Feu. Um abraço especial para o Glauber, gente de primeira qualidade. Quero mandar um abraço muito especial para o pessoal que está interagindo conosco. Falar em interagir, eu quero falar do nosso programa, do programa Renato Rangel, na Rádio Cultura. E você pode agora participar do nosso Facebook. Renatão, me dá um espaço aí no seu Face. É só você pedir que a gente adicione a você. Já está bombando o Facebook. Vai girando, vai girando o Face para mim. Faz favor, isso, produção. Vai girando para o pessoal de casa conhecer. Essa reportagem foi uma reportagem que nós fizemos de uma cadeira de banho que nós conseguimos para a Aparecida. Aparecida, o caso dela, é uma menina de 13 aninhos. E a Aparecida, de 15 dias para cá, ela não caminha. De repente, assim, não tem nada. Você olha para ela. Os médicos dizem que pode ser reumatismo no sangue, né? A gente está torcendo para que ela se restabeleça o mais rápido possível. Estamos torcendo por isso. Está aí uma campanha super especial que nós estamos fazendo. Atenção, pessoal do Bolsa Família, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Vai girando, vai girando, vai girando. Sua foto e tal. Ah, campanha da Dengue, atenção. Falando nisso, tem campanha nesta sexta-feira. Amanhã a gente vai estar recebendo o pessoal para falar sobre mais uma campanha que a molecada agorizada das escolas aí, os diretores, os professores estão fazendo. E a gente dá aquele apoio todo especial aqui. Pode usar e abusar do nosso programa. Pode usar e abusar. Bolsa Família, recadastramento. Regastramento, algumas pessoas que perderam seus documentos, que nós estamos fazendo esse serviço de prestação, de serviço de encontrar aí as pessoas. E olha só o caso do bairro Shell. Esse caso é um caso meio louco, né? As pessoas estão... Tem gente levando bueiro para casa, rapaz. O que é que é isso? E aí fica aquele buraco. Já viu, né? O risco que as pessoas correm, principalmente crianças e pessoas idosas, cair num bueiro desse. Meu Deus! Pode trazer para mim? Daqui a pouquinho no nosso programa, nós, além de falar do quadro Solidariedade, nós vamos falar sobre o pessoal da Juba Leste. Nós, neste final de semana, neste sábado, nós estivemos com a galera da Juba Leste. Produção, tem como colocar as fotos? Vamos ver se dá para a gente colocar já as fotos. Tem como? Então, taca as fotos aí para nós. Olha aí, o galerão, show de bola, super legal. Essa galera bacana. Olha só, bicho. Até eu estou pintado ali. Mas foi muito legal. O Willis, o pessoal, a galera interagindo com a molecada. A gente não pode mostrar a foto das crianças. Essa é a minha esposa, a Ocenira. Bonita, né? Mas quem? E tem um monte de gente bacana. As meninas do Juba Leste, o pessoal da Segunda Igreja Batista. Olha só o que a gente conseguiu arrecadar nessa semana. Foi show de bola. Vários brinquedos, doações. E a molecada... Mas foi uma tarde bem legal. Traz para a gente aqui. Traz para mim. Foi uma tarde bem bacana. Isso nos recarrega a nossa bateria, né? A gente poder estar participando de um evento desse. Eu estive lá. Inclusive, assim, juntei alguns brinquedos do Renatinho para levar. E foi muito gostoso. Muito legal. Tinha algumas crianças lá, né? A gente sempre se identifica com um. Tinha um baixinho lá invocado. Mas eu gostei dele para a Dedéu. E é muito legal. Você de casa, que está aí acompanhando. que, de repente, você ainda não teve a oportunidade, a chance de ir no asilo ou ir fazer uma visita ao orfanato. Vai lá, né? Eu, de vez em quando, eu vou. É muito gostoso. A gente se sente valorizado, se sente forte, poderoso em poder ajudar esse trabalho. É um trabalho maravilhoso. Daqui a pouquinho, classificados, pessoal da Juba Leste, o Solidariedade. Ah, tem um caso. Inclusive, vou até trazer logo. É um poste ali no bairro Santa Cruz. Deixa eu me encontrar aqui nas minhas... Ah, está aqui, ó. Está aqui, ó. Esse poste, ele está localizado na rua Fabrício Barbosa Gonçalves, no bairro Santa Cruz. O pedido foi do meu amigo, né? Que está sempre acompanhando lá, o Gurizão. O Gurizão lá no Santa Cruz. Gente, fica na rua Fabrício Barbosa Gonçalves, aí no bairro Santa Cruz. Eles disseram o seguinte, Renato, nós já fizemos várias reclamações, já falamos desse poste e até hoje a Excelsa ainda não resolveu o problema. Atenção, Excelsa. Atenção, Excelsa. A gente vai... Nós vamos colocar hoje, tá? Essas imagens nós já estamos colocando. Olha o perigo se um poste desse cai, cai em cima de uma pessoa e tal. E esses fios que estão todos energizados. Olha o perigo e o poste está bem ruído, bem ruído ali no pé. A ação do tempo vai estragando e tal. Então a gente vai falar... Nós vamos falar isso até o pessoal da Excelsa dar uma posição para a gente, tá? E a nossa produção vai entrar em contato com a Excelsa, passando a informação que a gente vai continuar cobrando. Porque a comunidade não pode, inclusive um risco para a própria Excelsa. Se isso cai em cima de uma pessoa, imagine só o que pode acontecer, né? A nível de justiça contra a própria Excelsa. Então atenção, pessoal da Excelsa, muito cuidado com o nosso pessoal lá do bairro Santa Cruz, da rua Fabrício Barbosa Gonçalves, no bairro Santa Cruz. Dá um carinho, né? Atende essas pessoas com carinho lá do bairro, porque eles precisam muito. Daqui a pouquinho de volta, um lance do Hospital Rio Doce. Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Você precisa de um plano de saúde de qualidade? Perca tempo não, amigão. Faça agora mesmo o seu Rio Doce Saúde. É mais fácil, é mais prático, é rápido. Legal, de volta aqui no Sim Comunidade. Olha, a dona Tereza, a dona Tereza está aqui conosco. Você que acompanha o nosso programa diariamente, está ligado aí que na semana passada nós fizemos uma campanha bem bacana. Várias pessoas ligaram, várias pessoas ajudaram. E a dona Tereza veio aqui para agradecer, inclusive. Atenção pessoal, nós vamos estar passando hoje a lista de todas as pessoas que ajudaram e a dona Tereza vai estar recolhendo. Dona Tereza, apareceu televisão, apareceu roupa de cama, apareceu armário, apareceu um monte de coisa para a senhora. E eu queria, inclusive, aproveitar a presença da senhora. Ela falou assim, Rainato, não estou bem da saúde, não estou legal. Agradecer a senhora por ter vindo aqui na emissora e a senhora poder dizer para todas as pessoas a felicidade da senhora que está recebendo essas doações. Graças a Deus que eu pensava como é que eu ia começar, né? Pelo menos com as minhas coisinhas, porque eu fiquei sem a casa. Estou sem chão, sem a casa. A senhora está sem a casinha da senhora. Eu quero, inclusive, até, gente, nós vamos fazer o seguinte, eu quero me organizar, eu estou numa correria muito grande aqui no programa, a gente não está dando conta da demanda e as pessoas estão participando, estão ajudando, isso é muito legal. Eu quero me organizar para a gente fazer um mutirão para limpar a casa da senhora. Chamar todo o pessoal da comunidade, atenção pessoal da comunidade, junta todo mundo aí, vamos juntar todo mundo aí, que eu vou com a nossa televisão aí, para registrar a galera, todo mundo ajudando, limpar, tirar as coisas de dentro da casa da dona Tereza e a gente tentar conseguir esse material, tentar conseguir o Eternite que estragou, tentar conseguir a madeira, tentar conseguir tinta para a gente poder pintar, a gente vai tentar ajudar a senhora, tá? Tá bom, Renato. Minha casa era casinha de pó, Renato, mas tinha tudo, banheiro, torneiro no banheiro, tinha tudo. Gente, olha, a dona Tereza é uma pessoa muito simples, muito, né, e precisa muito do nosso carinho. Eu quero que você me dê um abraço bem gostoso aqui, dá um abraço aqui, eita, nós! Pessoal de casa, quem puder ajudar a dona Tereza, por favor, participe conosco, ainda dá tempo, vai lá, visita, fica ali atrás do projeto Vida, a casa dela que pegou fogo, ela vai estar sempre ali e tal, e ajuda o nosso povo lá, que é um povo muito querido, um povo muito abençoado. Um abraço muito especial para todos vocês aí, tá bom? Então, dona Tereza, eu quero que a senhora fique mais um pouquinho comigo aqui, porque eu quero chamar a atenção, o pessoal da Jubaleste, nós fizemos uma visita, um abrigo de uma gurizada bem gostosa, ali no bairro, ali no, acho que era no centro da cidade de Soretama, ali é centro ainda. E foi muito legal o pessoal da Jubaleste, o pessoal da primeira igreja batista, a segunda igreja batista de Soretama, e nós estivemos lá, foi show de bola, preste atenção. Alô, pessoal de casa, hoje nós estamos aqui no abrigo para crianças aqui do município de Soretama, e a galera da Jubaleste, está todo mundo aqui, o pessoal da PIBES, o pessoal da CIBES, fazer uma grande festa, uma tarde alegre com essa gurizada bacana. Hoje eu estou aqui com o Willis, Willis, como é que vai ser a festa aqui, vários brinquedos para a molecada, para o pessoal se divertir e tal, fala um pouquinho sobre esse evento para a gente. Isso, nós viemos hoje para trazer a alegria que somente o Senhor pode proporcionar às crianças, aos adultos, então hoje nós somos um pouquinho criança, trazendo a alegria do Senhor para essas crianças que estão tão necessitadas. Maravilha! Jubaleste, galera! Juntos somos mais! Show de bola! Juntos somos mais! Em todo o sentido da palavra, né? Às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas eu tenho um problema, eu tenho dificuldade. Minha gente, quando a gente se une, e essa palavra de união faz a força, é o que vale. Quando a gente se une, e une em prol de alguma coisa importante, de poder fazer o bem para as pessoas, olha, nada, nada consegue nos segurar, tá? A união do povo faz a força, com certeza. Eu quero mandar um abraço muito especial para todos os meninos aí da Jubaleste, né? Inclusive nós já, inclusive colocamos as fotos aqui no programa. Foi muito legal estar com vocês aí, foi um monte de brincadeira. Fizemos uma festa com aquela gurizada gostosa. Um abraço muito especial para vocês aí, tá bom? Vamos falar de solidariedade, vamos falar de ajudar aqui no programa. Gente, olha, nós temos uma menininha, o nome dela é Cailane, ela não caminha, ela vive em cima de uma cadeira de rodas, e a mãe dela, a Maria, o pai, né? Renato, a gente precisa fazer uma cirurgia. Eles mandaram para a gente um e-mail, dizendo o seguinte, Renato, nós precisamos de fazer uma cirurgia, só que, graças a Deus, nós conseguimos a cirurgia. Mas, nós não temos condições, por exemplo, de ficar lá esperando, né? Sei lá, num abrigo, em algum lugar, para ficar aguardando a recuperação da nossa filha. Por isso, nós precisamos da sua ajuda para poder arrecadar dinheiro, din-din, né? Para ajudar lá, custear as despesas e tal. Então, eu quero pedir a você de casa, você que está aí acompanhando o nosso programa, que pode nos ajudar, estenda a sua mão, é muito importante, tá? Ela é uma coisa muito gostosa, e você acompanha agora, no quadro Solidariedade. Olá, pessoal de casa, hoje nós estamos aqui na casa da Maria Aparecida, aqui do meu lado. A Cailane, essa coisa mais gostosa, né? Bem pertinho da gente aqui. E o papai, né? O papai, como é que é o nome do papai? Júlio César. Júlio César. Eu, Júlio César, também, marcando presença conosco. Gente, no quadro Solidariedade dessa semana, a Cailane, essa garotinha que está aqui, quantos anos tem a Cailane? Seis. Seis anos. A Cailane, ela não caminha, né? Ela usa cadeira de rodas. Só que existe um problema. Ela tem que fazer uma cirurgia. Essa cirurgia, ela fica aonde? Fala pra gente, a região, é aqui no crânio, aqui na cabeça? É próximo entre o crânio e o pescoço, na verdade, eu não sei dizer direito, é no C2 que os médicos falam, né? Então, isso, a medula dela está sendo comprimida pelo crânio. Gente, olha, o negócio é o seguinte, essa família que está aqui, são pessoas simples, pessoas humildes, e eles precisam do nosso carinho. Eles vão ter que fazer essa cirurgia no Sara, lá em Sara Kubitschek, em Brasília. E o que nós queremos? O que nós estamos pedindo aqui e você de casa pode ajudar? Qualquer quantia em dinheiro, para eles se manterem lá, tá? Qualquer quantia em dinheiro, para eles se manterem lá, em Brasília. Ah, Renatão, eu posso ajudar com o quê? Olha, Renato, eu tenho 10 reais, eu tenho 20 reais, eu tenho 30, eu tenho 100, eu tenho 50. Algum empresário, ah, eu vou ajudar com 200 reais. Mas, ótimo. A quantia não importa, o importante é que você nos ajude, tá? A Maria é uma pessoa muito simples, o marido também não pode trabalhar, está com um problema sério. O problema do seu marido é na coluna? Não, ele teve paralisia infantil. Ah, ele teve paralisia infantil. E aí, uma perna dele, a gente pode observar que é mais curta que a outra, né? Isso, ele não tem... O que ele faz com a direita, ele não pode fazer com a esquerda, do jeito que você está vendo, ele não pode fazer nada, do jeito que você está vendo aí. A moleta é a perna dele. Gente, então, aquelas pessoas que estão nos acompanhando aí, que podem nos ajudar, entrem em contato conosco, tá? É uma família bem bacana, bem legal. Quando eu conheci a Maria, eu senti que era uma pessoa, assim, do bem e precisa muito da nossa solidariedade. Maria, eu vou ajudar com 100 reais. E o pessoal de casa, quem puder ajudar, com qualquer quantia, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3373-2000 ou ainda o 99692-0202, tá? Que é o nosso zap. Renatão, você passa o endereço e o quanto você pode ajudar, tá certo? Participe no quadro Solidariedade dessa gata Cailane, linda e maravilhosa, aqui do bairro, do querido bairro Interlagos. Querido bairro Interlagos, eu tenho um carinho muito grande pelo bairro, todo mundo sabe, né? A gente, eu convivo muito ali no bairro. Então, um abraço muito especial para todos vocês. Gente, vamos nos unir, vamos tentar ajudar. Atenção às igrejas aí, quem puder ajudar, vamos se unir. Cada um dá um pouquinho e a gente consegue ajudar a Cailane, que é essa menina linda, 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 linda. Vamos lá, eu quero mandar um bom dia especial para um camarada, o nome dele é Marcelo. Marcelo é aqui do bairro Novo Horizonte e ele foi campeão de bocha lá em Soretamba. Mandou a foto, todo orgulhoso. Renatão, manda um alô pra mim. Ô, Marcelão, tamo junto aí, rapaz. Que que é isso, cara? Cheio do gueri-gueri, tá certo, beleza. Gente, olha, eu tenho aqui o caso de uma senhora, o nome dela é Lucileia. A Lucileia, ela mora no bairro Novo Horizonte. E ela falou assim, Renato, eu preciso de roupinha de bebê, eu estou grávida, não tenho nada. A gente vai ajudar também. Lucileia, um compromisso com você, já estou firmando aqui, tá bom? Quero vender, quero comprar, quero fazer negócio. Vamos berganhar agora, meu povo. Vamos lá. Renatão, classificados aqui no nosso programa, vendo um Vectra, ano 95, esse carro é a gasolina, olha o Vectra aí, ó, carrão, né? Esse carro, meu Deus. Quatro portas, documento em dia, direção hidráulica, vidro, trava, cheio de esparampampam, custa R$ 6.200, tá vendo aí? Só R$ 6.200, ele, 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 o telefone de contato, anota aí, 995732287, 995732287, ou ainda o 996110088, vendo um Uno 2004, básico, troco por firurino ou por saveiro. Tem negócio, tem troca aí, o telefone é o 999081432, anote aí, 999081432, vendo um BB Comfort, atenção, hein, R$ 60,00 esse BB Comfort, super legal, tá bem inteirinho, tá conservadinho, você de casa que tá precisando aí, faça um bom negócio. Seu telefone de contato, anota 997982321, vou repetir, 997982331, tá na tela, é fácil. Olha, vendo um notebook, tá, da marca Asus, com processador, Corel 4, enfim, O telefone é o 997595601, 997595601. E tem também aqui, um Obtrek, da Polishop, esse, esse carro, esse, esse tipo de, de bicicleta aí, que o pessoal gosta de fazer e tal, isso é muito legal, queima bastante caloria, e aí você movimenta os braços e as pernas, super show de bola. Custa R$ 1.100,00, o telefone de contato é o 999256901. Tem, tem negócio, liga lá, dá aquela pechinchada, tá bom? 999256901. Classificados do nosso programa, classificados do nosso programa, de volta, nesta quinta-feira, tem um monte de coisa pra falar. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, eu tenho o Antônio do EPA, e tem também os alôs. O Antônio, ele vai participar hoje no quadro, é, é, minha história. Vamos contar uma história bem bacana desse camarada, é o gerentão lá do EPA, o seu supervizinho. Daqui a pouquinho nós estamos de volta, o Lance Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde! Ok, de volta aqui no Sim Comunidade, pra toda a região, eu quero, eu quero mandar, eu quero mandar os nossos alôs, pessoal que interage conosco, pessoal de casa que estão sempre aí acompanhando o programa, eu quero mandar um abraço especial pra Júlia, lá do bairro Interlagos. Alô, Juju, olha só a princesa, o que é isso? Oito anos hoje, nesta segunda-feira, tá completando oito anos. Juju, um monte de beijo pra você! Também o Charles e o Antônio, lá do restaurante Lindoar, meus amigos lá do Lindoar, os caras são fera, garçom de primeira qualidade, um abraço pra vocês aí. A Alice, lá do bairro Planalto, alô, Alice, aquele abraço pra você, viu, Alice? Um beijo super especial. Também o Lucas, do bairro Interlagos, alô, Lucas! A Miriam, do bairro São José, olha só que foto legal, Miriam. A Cate Souza, lá do bairro Interlagos, que que é isso? Modelo! E com essa camisa do Mengão? Ô, Cate, você ficou linda com essa camisa, meu Deus! Show de bola! Também a Rosângela, lá do bairro Juparanã, olha só que foto bacana! A Maria Eduarda, Gabriel e Rosiane, do bairro Interlagos, querido bairro Interlagos. O Júlio César e Ivanildo, do bairro Aviso. Alô, meus amigos do bairro Aviso, um beijo especial pra vocês! A Caueli e também a Ana Luíza, do bairro Planalto, legal! Alô, Planalto, um beijo especial! A Ana Paula, do bairro Interlagos, a Jamile e também o Albert, do bairro Aviso, querido bairro Aviso. Aquele alô especial pra todos vocês, que Deus esteja abençoando, dando vida, paz, saúde e muita alegria! Minha gente, olha, eu quero apresentar pra vocês agora o nosso gerentão lá do EPA, meu amigo Antônio. O Antônio vai estar contando um pouco da sua história no quadro Minha História, preste atenção! E hoje no quadro Minha História, eu estou com um grande amigo meu, parceiro meu da Rádio Cultura, já há muitos anos. O Antônio, ele tem, desde 2000, ele está aqui em Ares, é gerente do EPA. Na verdade, quando você veio pra cá era Champion, né? Conta essa história um pouquinho, Antônio. Eu cheguei aqui em 2000, na época era o supermercado Champion, e fiquei de 2000 a 2005, retornei pra Vitória, né? Lá trabalhei em algumas lojas. Em 2008, retornei aqui pra Linhares, e continuo aqui em Linhares. Hoje, estou aqui na empresa já há 16 anos, que hoje se chama DMA, que o nome de fantasia é EPA. O Antônio é um grande amigo, uma pessoa muito especial. E por que nós estamos fazendo o Minha História hoje com ele aqui? Pra ele falar um pouco da vida dele, da família. Você nasceu aonde, Antônio? Nasci no Maranhão, sou maranhense. Maranhão? Maranhão. Que legal, rapaz. Veio do Maranhão, está aqui no Espírito Santo, está em Linhares, bebeu essa água aqui. Aqui é uma delícia. Cheguei em Linhares em 2000, e continuo em Linhares, e quero ficar em Linhares até o final da minha vida. Até os fins dos tempos. Até os fins dos tempos. Eita. Gente, olha, eu estou aqui hoje aqui no EPA, o Antônio é gerente aqui da loja, todo mundo gosta muito dele, é uma pessoa muito querida e tal. A gente resolveu fazer uma homenagem especial pra ele. Família, filhos, fala um pouquinho pra gente. Hoje eu tenho dois filhos, o segundo casamento, e... Como é que é o nome da sua esposa? Marcele Zanente. Alô, Marcele, um abraço pra você. E as meninas? Maria Antônia, de 9 anos. Maria Antônia. E Ana Beatriz, de 1 ano e 7 meses. Legal, legal. Antônio, quem foi aquela pessoa assim que te deu uma força na sua vida? Uma pessoa que te impulsionou? Pai, mãe, aquela pessoa especial na sua vida? É, na realidade, meus pais, na época, quando eu saí da minha residência, com 18 anos, e minha mãe não queria que eu saísse de casa, mas meu pai me sentiu muito que eu procurasse coisas melhores na vida. E eu saí da minha casa com 18 anos, no Maranhão, fui pra Brasília, onde fiquei lá uns 3 anos em Brasília, depois fui pro São Paulo, Rio de Janeiro, passei 10 anos no Rio de Janeiro. Caramba, viajou o Brasil inteiro. Depois vim pra Espírito Santo em 94, né, e tô até hoje em Espírito Santo. Gostou? Gostei. Maravilha. Da cidade que eu conheço, a melhor cidade pra você viver é Espírito Santo. Linhares é uma cidade maravilhosa. Linhares, especialmente Linhares. Com certeza é uma cidade maravilhosa. Eu queria que você mandasse um abraço especial pra quem você quiser. Pode olhar pra aquela lente lá e mandar aquele aluno especial pra quem você quiser, Antônio. Manda um abraço pra minha esposa, a Marcela Janete. Opa, tem que fazer uma média com a esposa. Com a esposa. E meus amigos, né, as pessoas que gostam de mim. Um grande abraço aí pra vocês. Maravilha. Meu amigo Antônio, gerentão aqui do IPA, seu super vizinho, participando do nosso programa no quadro Minha História. Show de bola, Antônio. Aquele abraço. Antônio Reis, gente de primeira qualidade lá do IPA. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Pessoal de casa, de volta nesta terça, a partir das 10h45, marcando aquele encontro. Liga a TV aí, fica me esperando. Pode ligar às 10h30, curtir o nosso somzinho e em seguida curtir o programa numa boa. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até lá.